Olá, doutor Marcos Médico aqui na Amazônia, aqui no Santarém, Pará, falando para o povo, dando recados e às vezes até dando ideias, mas eu quero hoje falar para vocês o seguinte, compartilhe isso aqui, vamos compartilhar isso aqui porque é vagabundagem, vagabundagem. Eu vi ontem na Globo Lixo, não vi muito direito não porque eu não tenho muita coisa, mas ao passar por ela assim rapidamente eu parei porque eu vi alguma notícia sobre um Zé das Quantas aí, diretor do Instituto de Pesquisa sobre as Coisas da Amazônia, falando que o desmatamento aumentou muito de janeiro para cá, mentira, chamou Bolsonaro inclusive de mentiroso quando falou que não está crescendo o desmatamento desse mentiroso Bolsonaro, mentiroso é você, Zé das Quantas, e vou dizer porquê, e vou provar aqui que você está mentindo. Até o ano passado, quando ainda a esquerda dominava, então as falcatruas estavam pululando no Brasil, havia uma notícia da Globo de que o desmatamento estava diminuindo. De repente, agora quando o Bolsonaro entra nesse embate que diz, o Amazônia, a Amazônia é do Brasil, é do brasileiro, pronto, ele botou peito, falou, ele está tornando o Brasil para nós brasileiros, sabe? Não é para estrangeiro mandar aqui, não é para ONG vir aqui, ONG não é necessário se o Brasil realmente toma conta, agora o que é que nós temos? Uma Globo lixo tentando derrubar e tentando dar notícias mentirosas apoiadas num cidadão como esse, que nem cidadão eu considero, porque é mentiroso, e vou dizer, sabe porquê? Nós que moramos na Amazônia, você que está me ouvindo que é aqui da Amazônia, você sabe que janeiro até o mês de junho, julho, nós temos chuvas, chuvas, muita chuva no norte, e a chuva não permite queimadas, meu seu mentiroso, a chuva não permite queimadas, tá? não pode ter aumentado enquanto chovia, mentiroso, mentiroso, espalha isso, vamos espalhar essas mentiras que querem derrubar um governo que quer consertar o país, Bolsonaro, minha continência, continue fazendo o Brasil dos brasileiros, e não de estrangeiro que vem aqui mandar, a troco de quê? Com essas ONGs, com vérrabas que não prestam nem, nem fazem nenhuma demonstração do que está sendo usado, etc., para o povo, falta de transparência, vagabundagem, vambora, vamos espalhar isso, minha continência, Bolsonaro, povo, vambora lutar, o Brasil é nosso!